Vamos passar melhor vibe, que é segunda fase, certo? Quem ficou aqui é quem realmente quer ver a parada acontecer, mano Vamos animar, o bagulho vai dar mão, tudo em mim Vocês vão ver que vai dar bom, chaguezinho Isso é batalha dos estudantes e minha favela ama Eita caralho, eita desgrama Isso é batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita desgrama Sua camisa é de basquete, sua rima não escancara E eu, joga até basquete, isso tá na minha cara Cê sabe que eu faço freestyle pra improvisar Isso é fake girl, e três putos na sua cara, vou assar Mas você é fraco demais nessa batida, mano, sabe que eu vou costurar Toda essa rima cê pega, agora cê sabe riser no crack volta Ah, porque eu faço rimar, agora mano nem pra atacar Talvez você me retondeu, mas cê não vai conseguir Se eu te atacar, revendo essa visão Rima que é louca de improvisação Cê é fraco e você é cuzão Cê quer fazer rimar, você tá tipo leque exercendo Só em depressão Eu entendi sua pegada de fazer o ataque Falar de basquete, colocar sua rima fraca E nessa deixar na enquete Sabe por que, amigo, nessa não tem desconto Tipo de line, tá na mão do pai Cesta de três pontos, então tô bom Você já cai Amigo, eu faço rima e nessa aqui você já vai Ele falou que joga basquete com a rima rara Já pôde, foi passar, olha o vácuo Puxei, crossover, já era firme No meio, esse cara Fala aqui, faz rima Esse aqui é o receio Cê não entendeu? Amigo, olha só, seu verso é morno Cê não pode ser bastinho Pra no alto alcançar o topo Ei, fã baseada Botem alto pra um só Porno de rimas Barulhos pra quem gostou das rimas GRZ Diferentemente, barulhos Barulhos pra JS Com vocês, a JS 1 a 0 e tudo que vai Volta! Levanta a mãozinha lá em cima Tentou cortar meu pipa Mas só deu o estirante O que voces quer mbech Eu quero sangue! Pô da lá chinena Nas shows acordante O que voces querem ver? Eu quero sangue! Lame, vom, vom, vom,lov, vom Ah, dale, yeah Eu já vi o jogo acabar Independente dessa partida Rima Aqui eu faço meu amigo Desse jeito eu vou tranquilão Faço de improviso Você não entendeu? Faço minha rima de boa Nessa daqui tem tonelada, amigo Nessa pegada flega Essa flipada, nessa não tem acelerada E eu faço de tranquilidade Desse jeito eu faço a rima improvisada Cê não entendeu que pela nossa cor Eu cansei de ver a alma se enterrada Nessa aqui é a pegada Eu sigo tranquilo e firmão Nessa improvisação Olha no olho, bifurca, olha na bolota Se passa a visão Se passa a visão Minha visão nem de visão Sim, é de águia Por isso que você é muito fraco Pra ter minha inteligência Agora cê paga Pega a visão Eu faço rima Agora mano, você vai tá louco Cê quer fazer? É três pontos na minha defesa Eu sou maior que você Segura esse toco Rima que é louca Você é moroca Você é fraco Se cê me vê no ataque Cê chora e volta pra toca Fraco, fraco Se toca mano Quer fazer rima e eu tô improvisando Se eu toco pro mano fazer assistência É esse ponto que eu tô fazendo Cê tá brincando Cê tá desenvolvendo Cê quer fazer rima agora na base A diferença é que cê fica no quad Na moral, agora sem encerro Você falou que cê tá cansado De ver seu povo enterrado Eu também Por isso que eu nunca mais quero ir pra colar enterro É isso rapaziada Terceiro 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 Não foi todo mundo Segue Não foi todo mundo Rapaziada Por ordem de rimas Barulhos pra quem gostou das rimas J.J.J.S Diferentemente barulhos Barulhos pra quem gostou das rimas Do R.Z Então família O bagulho é o seguinte Se vocês querem terceiro round Pode gritar mano Grita muito Terceiro 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 Eu vou puxar E aí Vamos puxar um grito Contra esse nosso governo Que nós não apoiamos E lembrando que outubro tá aí porra Vamos votar certo nessa porra É Lula na mente Ó Geral Geral Só quem odeia esse mano Só quem odeia esse mano Só quem odeia esse mano Só quem odeia ele Eu não apoio o Bolsonaro Que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do putico do Brasil Eu não apoio o Bolsonaro Que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do putico do Brasil E então Uou 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 Ei Ei Assim ó Assim ó Assim ó Ei Aham Aham Mas falou Até sobre esporte Aqui é país do futebol Vou te mostrar que eu sou cria Sabe o que que é pior que o choro do 7 a 1 É o choro da criança Com a barriga vazia É foda Por isso que o ajo me consome Vinte anos depois Ainda somos país da fome É foda É foda Na rima se espera A gente voltou de novo para a estadística da miséria A miséria é sempre um ponto de vista Quando a fome bate é hasta la vista Cê não entendeu que cê é pivete O ronco da barriga não voltou também é o ronco da onet Beleza, beleza, beleza Na moral Miséria não é ponto de vista Por isso que eu faço freestyle que cê cai Miséria nunca que foi o ponto de vista É a sombra do brasileiro seguindo aonde vai Entenda essa parada Eu quero fazer rima agora Por isso eu faço esse versado O pai está em decadência A culpa não foi minha Não fui eu que voltei errado Eu também não voltei errado, meu amigo Pega a sua visão que eu agilizo Aqui eu piso fofo Mas eu também piso liso Cê não entendeu que o b-boy sabe levar vida no sorriso Nos passo nesse tempo mesmo Cê não entendeu? Eu faço minha poesia Eu fiz b-boy Ressurgir no ruinho de vento Antes de chegar a tempestade do Furacão Maria Por isso que... Vamos ver se agora vai faltar água na cantareira Independente de fora A anima é rara Cê não entendeu? Que eu rimei no sapatinho Antes de acabar toda a democracia Tire essa porra do peito do Alckmin Beleza, bora ver se falta água na cantareira A diferença, mano, que agora fica, ô Mas se o Tietê invadir a cantareira Ele tá poluído Beber ela que eu não vou Cê pegou a visão Cê cuida da natureza A diferença que agora É dizer que tá nessa destreza Você destrói a sua própria natureza E depois rouba da Amazônia E acha que tudo tá beleza? Olha Se o Tietê invadir a cantareira Garimpa Porque se for na ponte, amigo Cê tem que entender que a Tietê é limpa Independente, filho E se lá encher Você tem que ter o verso concorrente Aí você vai ver a teoria da minha filosofia E vai entender Que Deus ainda anda sobre o incente E aí, palminha, certo? É isso, da hora RZ começou, a J.A.S. terminou Barulhos, barulhos Pra quem gostou da cima RZ Diferentemente, barulhos Pra quem gostou da cima J.A.S. Alto e palmo só Certo, família Barulhos, barulhos Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do RZ J.A.S. J.A.S. Semi-finalinho B1, barulhos, barulhos Pra quem gostou da cima